Tá começando mais um vidinho aqui no canal, e mano, hoje eu vou fazer esse bendito desse balão solar que vocês já devem ter visto aí no título, velho, na moral, que eu já vi um monte de vídeo nesse YouTube aqui, eu falei, mano, tem que fazer um balão desse aí que eu quero ver se isso aí vai subir mesmo, mano, na moral, parece que o negócio vira uma pipa assim, quando você deixa ele no sol, ele sai voando sozinho, então bora fazer esse negócio logo aqui, mano, que o solzão, ó, tá daquele jeito hoje, eu quero ver esse balão não voar com esse sol aqui, mano, olha o sol que tá, velho, tá lá, ó o solzão, ó o solzão, quero ver não voar, rapaz, vai voar sim esse balão, mano, E eu vou fazer um negócio diferenciado aí, clica nesse vídeo, se você curtiu minha cara, já deixa o dedo no like aí, mano, já deixa o comentáriozinho também, e bora que bora que esse vídeo tá top Gente, mano, acho que é isso aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tem um, é tipo um saco de lixo e tal, e parece que ele é biodegradável, então não tem problema soltar ali e tal, é, só não pode deixar enroscar, né, porque aí você tá ligado, é que nem pipa, mano, aí fica os negócios lá e vai sujando o meio ambiente, então vamos fazer um negócio assim bem certinho aqui, mano, e eu quero fazer um negócio muito diferenciado que vocês vão entender aí ao decorrer do vídeo, mano, eu quero transformar isso aqui numa pipa, não vão deixar ele sozinho assim, não Vou fazer um negócio muito louco aqui, vou até pesquisar aqui, galera, pra ver se isso aqui é biodegradável mesmo, que se pode soltar ou não, né, e vamos ver aqui, ó, aqui, ó, peraí, peraí, pelo que eu entendi aqui, ó, não pode deixar ele ir pro ar sozinho, então nós vamos amarrar uma linha nele, só pra deixar o bicho ali controlado, que nem uma pipa, e aí vai que vai, pra nós trazer ele depois, entendeu, não pode deixar ele solto não, que vai que ele enrosque em algum lugar também, esse vídeo aqui é só pra nós se divertir, mano, não é pra causar nada de, vocês tão ligados, né, E outra, sem falar também, né, mano, não dá pra soltar esse negócio dentro de casa, né, velho, porque senão aqui o bichão começa a subir já, ó, é onde ele vai, toma, filha, lá, onde ele vai lá, ó, então é melhor não, né, aqui não, basicamente nós vamos precisar só de um saco de lixo mesmo, e umas coisas de pipa ali que eu já vou pegar, e eu vou pegar o coisa da minha mãe aqui mesmo, problema não, que tem dois, né, então vamos usar esse aqui, ó, é basicamente isso aqui, mas aqui tem dois saquinhos de lixo, ó, mas nós vamos usar só um, mas eu vou levar, né, pra se precaver, agora nós vamos pegar a lata de linha também, né, porque nós vai fazer o negócio, uma pipa, vai precisar da linha, né, e uma rabiolinha também, daquele jeito, ó, pra fazer o combo, ó, vai ficar até bonitinho, ó, rabiolinha vermelha com a pipa preta, pipa balão solar muito louco, hein, comenta um nome pra essa pipa aqui, mano, só vale o nome errado, fechou, e o mais top eu vou escolher pra dar um nome pra essa pipa aqui, mano, e se ela subir também, né, que bora que o kit já tá tudo aqui, ó, kit balão da pipa muito louco, hein, vai comentando já o nome aí, hein, rapaz, não esquece não, e agora é só juntar as tray aqui, fi, partiu lá no lugar, lá pra nós sortar esse negócio, que eu vou aparecer lá, ó, muito louco, quer ver, ó, aparecer aqui, galera, ó, e agora bora, fi, quero nem saber, mas não é desse tamanho aqui também não, né, se você tá, é doido, aqui, ó, pera aí, vamos arrancar, ó, o que nós vai guardar no bolso, abre a sacola assim, ó, lá ele, como é que abre isso aqui, aí, e agora, galera, ó, a hora da verdade, vou fazer o balão, ó, só fazer assim, ó, ó lá, já encheu, deixar o bico dele aqui, ó, esse que é o balão, fi, ó, ó lá, só amarrar uma linhazinha aqui, galera, porque depois nós vai levar ele aqui de volta, né, eu falei pra vocês que nós não vai deixar ele aí, porque senão não dá, né, agora vamos pôr a rabiola nele, né, tá ligado, amarrar uma rabiolinha aqui, ó, rabiolinha vermelha pra combinar com o camac, daquele nozinho assim, básico mesmo, aí agora vai, galera, agora vai, aí é só rezar a lenda que é só deixar no sol assim, ó, ó, vai subir, ó lá, ó, só deixar no sol, hein, não vou nem correr, não vou nem correr, quer subir não, quer subir não, vou fazer o seguinte, galera, agora eu vou fazer um cabresto, pra ver se esse negócio vai subir, né, porque assim não ia subir não, né, ia ficar aqui até amanhã, galera, ó, como é que ficou, ó lá, agora vai, hein, é, moleque, chama, vamos, bora, bora, só amarrar aqui que nem pipa, hein, galera, ó lá, ó, ó o cabrestão, cê é louco, agora vai, hein, ó, bora, ó lá, bora, 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 bora Ah, acho que tem alguma coisa errada, hein Acho que tem alguma coisa errada Não tá querendo voar, não Tá muito pesado Vou arrancar esse cabresto aqui, danada não Dá um tequinho na raviola Dá um tequinho na raviola Aí, agora vai, agora vai, agora vai Bora, balão Só fica nessa altura, hein Não sei não, ó Vamos ver, vamos ver, galera Tá subindo, tá subindo Certa a ideia, não deu nada certo E agora eu vou tentar ele sozinho assim mesmo Pra ver se vai, né Porque pelo jeito, quer nem Vista mais preguiçoso que o seis aí, né Ó, sortando, galera Vou sortar lá em cima e vamos ver se vai, ó Vai, balão, vai, balão Ih, tá indo, galera Olha lá, ó Tá indo mesmo Mas só um pouquinho, só um pouquinho Olha lá, galera Agora vai, vai Vou descarregar, vou descarregar Vou descarregar, vou soltar a linha Olha lá, galera Olha lá, galera Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Vamos ver se vai, vamos ver se vai Olha lá, tá indo, tá indo, tá indo Olha lá, tá indo, tá indo Olha lá, galera, tá subindo, tá subindo Desceu, desceu, desceu Olha lá, galera Olha lá, galera Agora vai, agora vai Olha onde tá, onde tá Vou esperar ele um pouquinho Vou esperar um pouquinho pra ver se vai subir Olha lá, olha lá Agora vou só na passada aqui, ó Vou só na passada aqui, ó Pra tentar subir o bicho, hein Uma vez, se não for agora Não vai mais não, hein Porque o sol tá quente E você tá, é doido Mas não tá aguentando mais ficar aqui Mas eu vou agora Agora vai subir, hein Quero nem saber Bora Ó, três, dois, um E de novo Olha lá Vamos ver, vamos ver Tá muito pesado Eu acho que não vai passar disso, não Então esse foi o vídeo Se você curtiu, chegou até aqui Deixa o like, comenta, se inscreve É nós, tamo junto Valeu e fui